O governador Carlos Moisés da Silva concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa logo depois de ter feito a leitura da mensagem anual aos parlamentares. Acompanhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, pelo líder do governo Nalesk, deputado José Milton Schaeffer, e pela vice-governadora Daniela Heiner, Moisés falou sobre o relacionamento entre os poderes executivo e legislativo. Nós fomos muito bem acolhidos aqui na Assembleia Legislativa pelo presidente Mauro e toda a mesa que foi eleita no dia de ontem e assim queremos continuar construindo esse relacionamento entre todos os órgãos e poderes. E não será diferente em 2021, entendemos que o diálogo franco, como eu bem frisei hoje aqui e a construção conjunta entre o governo do estado e o parlamento pode apontar os melhores destinos para o nosso estado. O governador também falou sobre a participação dos parlamentares na composição do governo estadual. A gente está em diálogo, claro que nós não vamos dialogar 2021 todo, isso tende a se encerrar, mas a participação de parlamentares, se não diretamente, mas pelo menos na composição de governo com indicação de profissionais que tenham, de fato, envergadura para estar à frente dos cargos públicos. O compromisso que nós assumimos com os parlamentares é de acolher eventuais indicações, mas nunca nos afastarmos da forma republicana que o nosso governo desenvolve até hoje, não tendo compromisso com os erros, apurando qualquer erro, qualquer fato e tendo pessoas à frente da máquina pública que sejam, de fato, honestas, que tenham cuidado com o dinheiro público e assim que nós vamos continuar prosseguindo. O nosso governo, ele não muda, não perde as suas características pela participação do parlamento. Pelo contrário, os parlamentares que vêm participar do nosso governo vêm com a vontade de contribuir e somar ainda mais para que o estado se torne cada vez melhor. A compra de 200 respiradores mecânicos no valor de 33 milhões de reais pagos pelo governo do estado também foi assunto da entrevista coletiva. A saúde compra cerca de um bilhão de reais por ano, mais de 800 milhões por ano. É fato que nós temos uma compra que precisa ser explicada e os responsáveis precisam ser apontados. Essa é a posição do governo. Nosso governo não tem compromisso com o erro e assim nós vamos buscar as respostas para que o catarinense saiba de fato o que aconteceu em Santa Catarina. Moisés também foi questionado sobre os planos para a realização de uma mini reforma administrativa do governo e também sobre a reforma da previdência dos servidores estaduais. Em relação à reforma da previdência, nós pretendemos promover uma mini reforma administrativa, provavelmente antes dela ou de forma conjunta, pode ser encaminhada, com alguns aspectos relevantes que entendemos que após dois anos de governo nós precisamos ajustar na máquina pública de Santa Catarina e, ao mesmo tempo, queremos construir com as lideranças aqui das bancadas, enfim, com os parlamentares, fazer uma apresentação, uma demonstração do que se pretende avançar em termos de previdência. Nós sabemos que a nossa previdência do Estado de Santa Catarina é deficitária em 5 bilhões de reais por ano, os senhores são conhecedores disso, esse é um modelo que de fato não vai se sustentar para os próximos 20, 30, 40, 50 anos, então precisa haver uma intervenção. A possibilidade de privatização de portos em Santa Catarina também foi confirmada pelo governador Carlos Moisés. Nós estamos fazendo um movimento em relação a esse separar e também aos portos, naturalmente em algum momento, os portos são colocados à disposição da iniciativa privada. Mas esse não é um movimento brusco, não é um movimento que se faz da noite para o dia, ele é construído e o aproveitamento de quadros próprios do Estado, profissionais, tudo isso tem que ser levado em conta na medida em que se faz qualquer mudança no modelo de gestão. O que nós sabemos é que os nossos portos podem dar muito mais do que eles dão aos catarinenses, podem ser mais superavitários, podem atrair mais investimentos e não será na mão do poder público que eles serão operacionalizados de forma mais eficiente, será na mão da iniciativa privada.